Acho eu e a Aleve e estas calças lá que deixo e o casaco que eu não tenho aqui depois eu mostro. São estas roupas boas. Acho que ficam bem. Acham que ficam bem esta roupa? Eu acho. A camisola é boa, é gira. Obrigado. Ah, eu sei que a camisola é gira. É da linda. É camisola mas é em top. Igual estas calças aqui. Estas largas que eu uso às vezes. São largas. Diga, são assim. Assim. De nada. Ok. Achas que fica bem estas calças com o top e com a camisola com este top. Estão giras. Ok. Obrigado. Boas estas calças. Boas estas top aqui que eu já mostrei. Tipo, vou vestir né. Já é normal coisar. E vou coisar este top aqui. E vou levar esta camisola que eu já mostrei. Prontos. Obrigado. Obrigado.